Confiava, confiava bastante, só que aconteceu. Pronto, quando ela percebeu que era realmente verdade no que estava acontecendo, poxa, você é apaixonadona pelo cara, você está louca pelo cara. Você pega o cara de mensagem no celular, você vê o cara pessoalmente com outra mulher, nossa, eu acho que ela não conseguiu. Aí ela chegou na casa da minha mãe, tata, 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 e toda desesperada e gritando. E tipo assim, ela já tem isso, porque ela mora, não sei o que aconteceu com ela na infância. Pronto, começou a dar o treco, aí tipo assim, ela desmaiava, ela desmaiava, não acordava, ficava toda mola, mas antes ela ficava gritando, tata, me ajuda, tata, me ajuda. Quando ela chega na casa da minha mãe, ela chegou pedindo copos de água. E tipo assim, eu falei, mãe, ela não está bem, ela toda lentona, e disse, mãe, ela não está bem, ela não está bem, pronto. Ela bebeu copos de água, sentou no chão, aí botou a cabeça assim de lado. Aí eu chamei, chamei, nada dela responder. Aí minha mãe, ela desmaiou. Aí botou ela deitada. Aí tipo, do nada, ela começou a se bater. Começou a se bater, começou a se bater, pronto. Já fiquei nervosa, já saí de pé, tô aqui, nem mais vem mais nada. Aí eu chamei meu irmão, vem pra cá, vem pra cá, vai brincar, vai brincar. E ela lá gritando, não sei o que, não sei o que. E ela estava falando, nada com nada, cara, nada com nada. E ela se batendo, se batendo. E tipo assim, quando a pessoa se bate, a pessoa não quer saber o que tem por perto. Tem que tirar tudo, porque senão ela vai se machucar mesmo. Começou a se bater e pronto, ela acordava. Quando ela acordava, ela falava, socorro, não quero isso, que não sei o que. Parecia, tipo... Nossa, era muita loucura. Ela falava umas coisas, tipo, estranhas, entendeu? Estranha, não. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim, ele vai me pegar. Não deixe, não deixe. Pronto, desmaiava. Aí depois se batia. Assim. Ai, minha mãe botou... Minha mãe pegou alho, botou no nariz, pegou álcool. E hoje que eu sei o estudo, não precisa disso. Esse negócio que fica botando álcool no nariz, alho, isso é tudo mito, entendeu? Isso é tudo mito. Se eu tivesse o pensamento, tipo, que eu tenho hoje, Eu teria resolvido, entendeu? Mas, tipo... Nada a ver. Quando? Pra ver, repare. Mãe, a senhora lembra da amiga da senhora que chegou... Que chegou se batendo? Lembra? Não é? Foi verdade? Eu não fiquei com medo? Não foi? Eu saí de perto, cara. Quis nem saber. Oi, gente. Tudo bom? Como eu disse, quem é uma área que eu não gosto, sabe o que é? É... É... Ai, vem na mente. É... Direito. Não gosto. Eu acho que, pra mim, direito é uma matéria muito chata, velho. Uma matéria muito chata. Se enfermagem tem umas matérias, tipo... Imagine direito, cara. Você tá doido? Quando eu falo com uma pessoa que faz direito, Os papos, as conversas é bem diferente. Eles têm diálogo. Eles falam bonito, entendeu? Eu fico... Meu Deus, como eu queria falar assim. Mas... Eu acho que isso é com o tempo, né? Que eu aprendi a falar bonito, assim. O jeito de falar, entendeu? Eles falam palavras diferentes da gente. Eu fico... O que é isso? O que é isso? É muito massa. Só que eu não gosto, é porque eles... Muito mentirosos, cara. Eles trabalham, eles ganham pra ser mentiroso. Tem uns que... Nossa, do céu. Deus me livre. Quando eu chego, falo com... Você mente muito. Mente demais. Vocês aprendem a mentir. Entendeu? Obrigada, Paulo. Eu já quis fazer direito, mas decidi seguir em outra área. Fez a melhor coisa da sua vida, velho. Porque direito eu acho que só pra quem gosta mesmo, viu? Porque ou matéria é chata. Eu acho que é chata. Tem duas que se eu fosse fazer, eu fazeria era veterinária ou agronomia. É, veterinária é bom. É bom. Até hoje eu fiquei me perguntando. Poxa, eu não sabia não que os animais tinham aveia, não. Eu sou muito beijo. Eu não sabia que animais tinham... Obra isso. Que papo de doida. Credo. Lopes vendo você falar isso. Eitão, né? Mas é verdade. Vamos supor, você pega um... Você pega um... Você vai trabalhar lá pro presidiário. Você vai ter que falar alguma coisa pra pena dele ser menor, entendeu? Se ele mata uma pessoa... Aí tá lá. E aí contrata um advogado. Vai dar muito dinheiro pra esse advogado. Pra diminuir a pena. Ou se não, pra mentir. E pronto. Entrar dinheiro no bolso dele... Nossa, ele faz tudo, cara. Ele faz tudo. Por isso que eu falo que direito é tudo mentiroso. Entendeu? Ah, e sei lá também. Eu não posso nem falar isso, viu? Porque eu conheço. Tem uma gente... Nossa. Animais tem veio. Eu não sabia também. Eu também não sabia, carrega. Mas animal tem veio. Eu não sabia. Que culpa tem os advogados se a lei permite? Então, por isso que eu falo que é mentiroso. Caracão sorrubou. Planta também tem. Aí eu me pergunto. Poxa, como é que vai pegar a veia de um cachorro? Aí você tem que raspar, né? Uma parte lá. E você vê. Só que eu nunca vi veia de cachorro. Não sei se é a mesma da gente. Não é mentiroso. É sim. Espera. Eu vou chamar o Lopes para ouvir isso. Pegando igual a pessoa. Mesma coisa. Lógico que tem. Se não tivesse, não teria sangue. Pegar leve, né? Mas eu não sabia que tinha. Entendeu? Vou pegar meu cachorro para ver se a veia dele pega a face. É doido, cara. Meu Deus. Bom dia. Bom dia, Adé. Porque, tipo assim, não é desmerecendo nada. Porque, tipo assim, você cuidar de... Acho que você cuidar de humano e de animal, gente, não é que não é a mesma coisa. É porque é vida, né? O animal tem vida do mesmo jeito do humano, mas tem gente que não pensa assim, entendeu? Ah, é um animal, morrer, morreu e pronto. Ele tem que tomar um animal. Ele tem que tomar um animal. Prefiro animal. Poxa, você matar um animal... Não vai ser aquele... vou zoar todo, entendeu? Agora você matar uma pessoa... Entendeu? Oi, Douglas. É mais, tipo... A minha cabeça funciona... Minha cabeça é doida, cara. É, desculpa. Eu não sabia. Ah, se eu tiver uma situação entre salvar um humano e um animal, eu salvaria o animal. Aí você pegou pesado, né? Prometeu. Por quê? Não entendi. Eu salvaria os dois. Você tá na ponte.